Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sete sinais de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. Você sabe quais são esses sete sinais que Deus já te ungiu? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí, para que esse vídeo chegue a tantas e outras milhares ou até milhões de pessoas. Vamos lá, sem perca de tempo. O primeiro sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder, é quando você tem aquela vontade muito forte de evangelizar, de pregar a palavra de Deus. Você tem aquele desejo de ser usada, usado nas mãos de Deus. Você vê as almas e você já quer começar a pregar a palavra de Deus. Você sente compaixão das pessoas necessitadas e você quer ajudar as pessoas. E você quer pregar, você quer levar as pessoas para a igreja. Esse é o primeiro sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. O segundo sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder, é quando você começa a ter sonhos proféticos, visões, revelações. Os teus sonhos, eles são sonhos que se concretizam, que se realizam. Você tem sonhos com você mesmo. Você tem sonhos com você. Deus te dando autoridade, você fazendo a obra de Deus. Você sonha com alguém e o que você sonha se cumpre. Você tem sonhos com glória de Deus, com o poder de Deus. Você tem visões, revelações. Esse é o segundo sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. O terceiro sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder, é quando as pessoas ou alguém, infelizmente até mesmo na igreja, ou alguém próximo a você, ou principalmente na própria família, começa a ter inveja de você. Você sabe aquela inveja muito forte a ponto de alguém querer prejudicar você? Você sabe a inveja a ponto de alguém querer que você se dê mal? O terceiro sinal de que Deus te ungiu é inveja. Lembra de Davi? Saúl começou a ter inveja de Davi. Os irmãos de José começaram a ter inveja de José. Os irmãos de Jefité começaram a ter inveja de Jefité. E Deus já tinha ungido Davi através de Samuel. E Deus iria usar Davi poderosamente. Deus iria usar Jefité poderosamente. Usou Davi poderosamente. Usou José poderosamente para ser o governador do Egito e salvar a família inteira, trazendo depois para o Egito e dando alimento. Mas José passou por inveja. Davi passou por inveja tanto na própria casa com os seus irmãos, quanto com o rei Saúl também, que teve inveja de Davi, que iria matar Davi. Se você está sofrendo uma inveja muito forte, muito grande, não se preocupe. É o sinal, é o terceiro sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. O quarto sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder é quando as pessoas ou alguém vai tentar parar você. Vai tentar parar o teu ministério. Vai tentar parar a chamada que você tem. O inimigo, o diabo, vai usar pessoas para tentar parar você, brecar você para que o projeto de Deus e para que você não seja muito usado na mão de Deus e para que o projeto de Deus não se realize na tua vida. Mas você não pode se abater diante das provações de que as pessoas querem parar você. Queriam parar Jeremias. Jogaram Jeremias no calabouço. Mas Jeremias mesmo assim continuou, continuou, continuou e Deus usou Jeremias poderosamente. Se estão tentando parar você, estão tentando parar você, colocando problemas, dificuldades, problemas sentimentais, de relacionamento, até na tua casa estão tentando parar você, parar o teu ministério. Até na igreja se estão tentando parar você, não pare. Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. É só aguardar e ter fé. O quinto sinal de que Deus te ungiu. Você vai começar a viver o sobrenatural. O que é viver o sobrenatural? Você vai começar a ver a força de Deus, o sobrenatural, na tua vida, aonde você for. Em quem você colocar as mãos, no teu falar, no teu agir, algo sobrenatural vai começar a acontecer na tua vida, que nem você vai entender e você vai ficar surpreso, surpresa. Esse é o quinto sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. Algo sobrenatural começa a acontecer na tua vida e você começa a receber bênção. Algo sobrenatural começa a acontecer. Pessoas começam a ajudar você, a colaborar com você, te dar até carro, dinheiro, abrir portas para você. É impressionante. Coisas sobrenaturais começam a acontecer na vida da pessoa. Esse é o quinto sinal. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na tua vida. Você vai começar a sentir Deus. E você também vai começar a sentir quando há demônios em uma casa, nas pessoas ou em algum ambiente. Coisas sobrenaturais irão acontecer na tua vida com você. É impressionante. O sexto sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder é que você vai começar. Esse é o mais terrível de todos. É perseguição. Perseguição de todos os lados. O sexto, perseguição. Perseguição é terrível. É uma provação muito forte, uma provação muito terrível mesmo. Provação de todos os lados. Provações de pessoas querendo abater você, querendo entristecer você, querendo tirar o que é teu, querendo tirar a tua paz. O sexto sinal é provação de todos os lados e você vai ter que permanecer até o fim. Você vai ter que segurar as pontas. O sexto sinal é as provações mais terríveis que vem sobre a vida da pessoa. Jesus foi provado. Os profetas foram provados. Homem, João Batista foi provado. Tiraram até a cabeça de João Batista. Pedro foi provado. Pedro foi provado. João, os apóstolos. Moisés foi provadíssimo. Josué. Mas ficaram firmes e foram usados com muito poder pelas mãos de Deus. O sexto sinal são provações. Está passando provações? Perseguições? Está sendo muito provado, mas muito provado mesmo, ou muito provada mesmo, a ponto de você dizer, Senhor, me ajuda, porque senão eu não vou aguentar mais. Esse é o sexto sinal e você vai ter que passar por essas provações. Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha a provação. Mas Deus usou Daniel com muito poder. E o sétimo e último sinal de que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder é quando você começa a sentir as inspirações divinas de Deus. Você sente a inspiração para fazer algo. Você sente a inspiração para tomar uma decisão. e dá certo. Você sente a inspiração de Deus sobre alguém e é realidade. Você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a ter uma comunhão com Deus muito forte, a ponto de você ouvir Deus, sentir Deus fortemente no teu coração. Deus fala fortemente no teu coração também, inspirando você e impulsionando a você fazer algo da vontade de Deus. Então o sétimo sinal que Deus te ungiu e vai usar você com muito poder é você começar a ter inspirações divinas e sentir arrepios. E sentir arrepios, sentiu arrepios, são inspirações divinas e quer dizer que Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo algo divino na tua vida. O sétimo sinal é sentir inspirações fortes, ouvir Deus, sentir no coração algo muito forte e sentir arrepios. Esse é o sinal, o sétimo sinal que Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. Fique firme, dê lugar a Deus, não desista porque Deus vai te usar com muito poder. O inimigo vai tentar te parar de todo jeito, mas você não pode parar. Está sofrendo? Está passando problema? Dificuldade? Está difícil? Fique firme. Porque Deus te ungiu e vai te usar com muito poder. Se inscreva nesse canal.